Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 14 Vamos aproveitar o tempo, quem diz amém? Feliz de conhecer a mais nova geração de jovens da Assembleia de Deus Nós estamos neste trabalho acompanhando ali em Caruaru Trago pra vocês também, pro nosso pastor e vocês A saudação dos adolescentes de Caruaru, amém? E parabenizar o nosso pastor-presidente, irmã Judite, pastor Sérgio, amém? Por este trabalho, sua esposa, evangelista Sostenes E toda a equipe que está envolvida neste congresso Já encontraram a palavra, digam amém? Amém! Diz a palavra do versículo 14 em diante Falou Nabucodonosor e lhes disse É de propósito ao Sadraque, Mesaque e Abidinego Que vós não servis a meus deuses Nem adorais a estátua de ouro que levantei Agora, pois, se estáis pronto Quando ouvirdes o som da buzina, do bífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música Para vos prostrardes e adorardes Sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente Diga comigo E quem é o Deus Que vos poderá livrar Das minhas mãos Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego E disseram ao rei Nabucodonosor Não necessitamos de te responder sobre este negócio Diga comigo Não necessitamos De te responder Versículo 17 Eis que o nosso Deus a quem nós servimos É que nos pode livrar Vocês querem repetir? Então vamos dizer forte Levanta a Bíblia assim, bem bonito Quem estiver lendo isso e vamos ler Um, dois, três Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará De novo Ele nos livrará De novo Ele nos livrará Do forno de fogo ardente E da tua mão, ó rei Agora enche o pulmão Agora enche o pulmão e leia bem forte A estátua de ouro Que levantaste Quem diz amém Abra agora a sua Bíblia em Hebreus Capítulo 11 E vamos ler bem forte O versículo primeiro E eu quero fazer um exercício E eu quero fazer um exercício com vocês As meninas vão ler primeiro Depois os rapazes E depois todos juntos Sem eu mandar Só vou contar um, dois, três E eu quero ver as meninas Todas as irmãs e moças E adolescentes que estão aqui Lerem bem forte E depois os rapazes Assim que elas terminarem Quem diz amém? Amém! Vamos ver como está a agilidade de vocês Ok? Hebreus capítulo 11 Versículo primeiro Já estão apostos? Amém! Um, dois, três Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem Um minutinho só As de cima não leram Vamos ler juntos? Um, dois, três Levante a Bíblia assim Para sair voz bem bonita Um, dois, três Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem Rapazes Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem Moças em pé Leiam rápido E rapazes sentam Um, dois, três Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que se esperam Todo mundo de pé agora Um, dois, três Quem tem fé Pode sentar Pode sentar Estão comigo? Estamos juntos? Diga bem forte Levanta sua mão direita Para o céu ouvir Para Deus ouvir Para os anjos ouvirem Este é o tema do congresso E você vai sair daqui hoje Carimbado pelo Espírito Santo Tudo que você juntou Neste congresso Hoje Deus vai te alistar Para uma guerra E para uma vitória da fé Na tua vida Então levante a sua mão Comigo E diga bem forte Três vezes sem eu mandar parar Um, dois, três Não negarei a minha fé Não negarei a minha fé Não negarei a minha fé O tema deste congresso Nos leva a declarar Um firme e determinado e decidido propósito Não negarei a minha fé Negar Escuta bem Porque eu vou precisar Que você pense comigo Esta mensagem E hoje Deus quer que você vença Quem está te derrotando Pega a mão da menina Que está ao teu lado Do rapaz E diz a ela assim Hoje Hoje Diga forte Hoje Hoje Nós vamos vencer Nós vamos vencer Quem quer nos derrotar Quem quer nos derrotar Deus vai marcar tua vida Hoje Negar É desistir Negar É renunciar Negar É abrir mão Voluntariamente Da fé E dizer Não vou prosseguir Escutem esta noite É possível alguém Desistir da fé? Será que é possível Alguém Renunciar A fé? Será que é possível Alguém Abrir mão Voluntariamente Sem que ninguém Coloque uma arma Na cabeça Sem que ninguém Lhe force Lhe coaja Será que alguém Gente Pode Negar Renunciar Abrir mão Voluntariamente Da sua fé Mas se é possível A quem interessa Que nós neguemos A nossa fé Eu vou fazer Eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo a pergunta A quem Interessa Que você Renuncie Abra mão Da sua fé Talvez Talvez você diga Tem amigos meus Que gostariam Tem pessoas Que estão perto De mim Que gostariam Eu quero lhe dizer Que já é um grande Problema Que você está tendo A influência De pessoas Que querem Que você Abra mão Da sua Fé Mas nós vamos Ver hoje E nós vamos Na autoridade Do nome de Jesus Derrotar hoje O teu Principal Adversário Que antes Deste congresso Estava querendo Fazer você Cair fora da fé E hoje Deus te trouxe aqui Para selar E dizer Eu quero jovens E adolescentes Que tenham Compromisso De fé É comigo Aleluia Você conhece Alguma pessoa Que abriu mão Da fé Que negou a fé Você conhece? Você viu As consequências Da vida De alguém Que negou A sua fé Já viu Como é? Está lembrado Agora? Se lembra De alguém Que negou A fé Abriu mão Da fé E que você Está começando A ver Ou já viu Consequências Na vida Dela E o Espírito Santo Manda lhe perguntar Esta noite É isso que você Quer para a sua vida? Se você não quiser Se você não quiser isso A mensagem de hoje É para você Só tem três Que não quer Tem mais aqui Que não quer Se você não quer Negar a sua fé Deus vai falar Com você Hoje É possível Que algumas Pessoas Que lhe cercam Tenham Desistido Renunciado Da sua fé Algumas Delas Você já Viu As consequências E outra Você ainda Vai Ver Mas em primeiro lugar Começando a palavra Desta noite Eu quero lhe dizer De que Deus ficou Muito triste E ele Se entristece Muito Uma das coisas Que Deus Declara Na Bíblia Que ele sente Tristeza E desaprovação É quando Alguém Nega A sua Fé Se você quiser Abrir a Bíblia Hebreus Capítulo 10 Versículo De número 38 O próprio Deus Ele diz Assim Através Do escritor Do livro Mas O justo Viverá Pela fé O reto O que busca Andar em retidão O que já Foi Justificado Por Cristo Jesus Quem já Passou por Uma experiência Eu vou dizer De novo Experiência Eu vou falar De novo Experiência Eu vou dizer De novo Experiência Pessoal Com Deus Eu não estou Falando de Religião Eu não estou Falando de Crença Eu estou Falando de Que bom Que vocês Guardaram Então percebam Ele diz Que esse Que foi Justificado Ele vive Pela Fé Diga forte Ele vive Pela Fé Agora escute Não é o Escritor Aos Hebreus Que está Dizendo Há momentos Que na leitura Da Bíblia Nós vamos ver Isso hoje É o próprio Deus Que passa A ser A primeira Pessoa Que está Escrevendo E este Texto Aqui Deus Inspirou O escritor Aos Hebreus Escrever Mas de repente Quando ele Chega no Versículo 38 Deus Anula O escritor E através Dele Assume A personalidade Do texto E diz assim O justo Viverá Pela Fé E se ele Recuar A minha alma Não é a alma De quem escreveu É a alma Daquele Que mandou Escrever São os sentimentos Os pensamentos De Deus Você se lembra Em Jeremias Diz lá A palavra 11 e 29 Diz assim 29 e 11 Que diz assim Eu sei Os pensamentos Que tenho A respeito De vós Pensamentos De Bem E não De mal Pensamento De paz Para dar O fim Que desejais Ele está Dizendo aqui Que se o justo Recuar Abrir mão Da fé Renunciar A fé A sua alma A seus pensamentos Seu desejo Seu desejo De Deus Que é bem Fé É aqui É aqui que começa O problema De abrir mão Da fé É que quando A gente abre mão Da fé A gente está Abrindo mão Da nossa Relação Com Deus E está Ferindo Do coração Do coração De Deus E é possível Que haja Adolescentes Aqui Que vieram A este Congresso E jovens Porque anos Anteriores Vieram E estavam Abraçando A fé Mas renunciaram A fé Eu quero Dizer a você Que o coração De Deus Está triste Com você E se Deus Importa Para você Esta noite É a noite De você Se reconciliar Com Deus E como é que Eu posso fazer Pastor Abraçando De novo A fé Aleluia Diga bem Forte comigo A expectativa De Deus A meu respeito É que eu Não renuncie Não abra mão Não desista Da minha fé Aí o versículo 39 Marque ele Aí na sua Bíblia Aí volta De novo A titularidade Da escrita Para o apóstolo Deus acaba De falar E ele responde A Deus Incluindo A todos nós Ele diz assim Nós Porém Não somos Dos que Recuam Dos que Retrocedem E são destruídos Mas nós Diga comigo Nós Nós Somos Dos que Crem Dos que Crem Ah se você Não vai participar Da mensagem Esta noite Você vai perder A palavra Mas se você Quer participar Da mensagem Levanta tua mão Comigo E diga Mas nós Somos Dos que Crem E são salvos Dos que Crem E são salvos Quantos Receberam Pela fé A salvação Aqui em Cristo Jesus Agora escute Se o justo Vive pela fé E se a salvação Foi alcançada Por esse justo Pela fé Porque a Bíblia Diz em Efésios 2 e 8 Que pela graça Sois Por meio da Fé E isso não vem É dom De Deus Então a vida Cristã Diga bem forte Comigo Este segundo Ponto da Mensagem A vida Cristã É uma Jornada De fé E sem Fé Não dá Para andar Nessa Trajetória Segundo a Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Diz que se você Quiser andar Com Jesus Se você Quiser ser Um crente Em Jesus Se você Quiser ser Salvo Em Jesus Se você Quiser caminhar Com Jesus Se você Quiser que Jesus Seja teu amigo Se você Quer que Deus Faça os Propósitos Dele na sua Vida Você vai Ter que andar Por Por Fé E não Por Vista O apóstolo Paulo diz Andamos Por fé E não Por vista É mais ou menos Assim Andando por fé E não Por vista Andando por fé E não Por vista Por que? Porque no mundo espiritual Os olhos materiais Não servem para ele Os únicos olhos que servem São os olhos da fé Eu vou dizer de novo Os únicos olhos que servem São os olhos da fé A fé A fé está para o meu E o teu espírito A fé está para a minha alma Para os meus sentimentos Para a minha mente Para a minha vontade Como os olhos estão Para o meu corpo Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Sentir Se eu quiser Pensar Se eu quiser Ter a vontade De Deus Na minha vida Eu preciso Olhar pelos olhos Da fé Porque se eu olhar Pelos olhos Da matéria Os olhos físicos Eles não Vão me Permitir Entrar na dimensão De Deus Mas o escritor Aos hebreus Do capítulo 11 E o versículo 3 Ele diz assim Claramente Pela fé Entendemos Eu vou dizer de novo Pela fé Entendemos Eu vou dizer de novo Pela fé Entendemos Quando você olha Com os olhos Da fé A tua mente Se abre Para o que Deus Quer fazer Na tua vida Oh glória a Deus A fé Necessitamos dela Porque sem fé Diga comigo Sem fé Eu sou cego Isso Fecha os olhos Está vendo alguma coisa? Não está vendo nada? É isso que acontece Quando você abre mão da fé Abre os olhos agora Teve uns que nem quiseram fechar Porque não querem Abrir mão da fé Não é verdade? Mas escute Eu tenho esse problema Eu presto muita atenção Em quem está me ouvindo Mas escute Sabe o que acontece? É que Quando você Abre mão da fé Você fica o que? Cego E não pode ver Apagou Tudo hoje está ligado Presta atenção Está tudo interligado Eu estou dizendo Porque eu sei E daqui a pouquinho Eu vou contar para você Porque eu estou dizendo isso Escuta aqui Então quando você Percebe Que a fé foi embora Não é que as pessoas cegas Fisicamente Elas não possam enxergar espiritualmente O bom da fé é isso Por que pastor O bom da fé é isso? Porque o profeta Aias Não foi? Ele estava lá Na casa dele Seguiu Sem ver nada Aí a mulher Se maquiou Toda Se aprontou Botou salto alto E veio Potoco 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 e o veinho ela abre a cortina mas ele era cego na terra mas tinha a visão espiritual entra a mulher de Jeroboão porque te finges ele me viu como ele me viu como ele sabe que sou eu ele tem fé ele tem fé ele tem fé e quem tem fé enxerga as coisas de Deus você está entendendo a mensagem esta noite? quem quer enxergar o futuro? quem quer enxergar o futuro? eu enxerguei o futuro quando era adolescente me agarrei com Jesus jejuava todo final de semana e ainda mais toda sexta-feira fazia vigília com um grupo de adolescentes e de jovens na galeria do templo de São Lourenço e dizia Senhor usa-nos para mudar a história deste estado sabe que foi que aconteceu? a visão se abriu e eu estou aqui dando glória ao nome do Senhor se você quer enxergar o futuro diga para quem está ao seu lado se você quer enxergar o futuro diga assim para ele feche os olhos da terra e abra os olhos dos céus cresça na fé cresça na fé cresça na fé nós necessitamos de fé não somente para as promessas mas também para os maiores desafios e as surpresas negativas que enfrentaremos na vida eu tinha 17 anos de idade quando orei porque ela me disse não primeiro um dia eu conto para vocês que ela disse que queria orar queria um rapaz 4 anos mais velho do que eu meu amorzinho está ali e ela era muito estudiosa e o meu negócio era só pregar só evangelizar só cruzada pastor Ailton sabe disso e aí sabe o que aconteceu ela disse para mim eu tenho que estudar fazer faculdade e eu estou querendo o rapaz 4 anos mais velho que o pai dela está ali levanta a mão assim e é 4 anos mais velho do que minha mãe e eu quero igual eu pedi a Jesus igual eu li a quarta dimensão eu digo pois a quarta dimensão vai vir para a primeira eu tenho fé quem anda por fé e não por vista meu irmão é meu irmão não olha só a vista não olha a fé então você está na quarta dimensão eu vou para lá vou subir a fé sabe o que aconteceu eu fui orar numa vigília eu disse assim Senhor eu não sei o que virá no futuro mas eu acho que a menina para mim é fulana cristiana no caso não vou dizer fulana cristiana cadê ela aí eu disse olha eu acho Senhor que ela disse para mim assim mas quando ela me disse isso eu disse ela assim meu coração está na sua mão se você quer você rasga pisa mas eu te amo e vou me casar com você uau é por isso que o diabo tem tanta raiva de mim e dela e eu tenho dele e nós estamos em guerra até o fim em nome de Jesus estamos em guerra com ele ele sabe porque eu digo isso escuta aqui sabe o que aconteceu é que eu disse assim Jesus coloca um amor nela tão grande que ela veio me dizer uau e ela veio minha avó estava mortinha aqui coitadinha e ela entrou por ali e foi ali e quando chegou perto de mim a blusa estava levantada ela fez assim aí eu digo nós éramos amigos a gente só conversava sobre bíblia só sobre bíblia e ela desde os 12 anos está ali o pai dela e sabe está aqui meu pai e sabe e outra coisa nunca nos demos um beijo social vê como é e ela me chamava de pastor e eu irmã eu não sei não está nem na mensagem vou até sair rápido para não perder o tempo mas escute sabe o que foi que aconteceu é que naquele dia eu sentei ali tinha um lugarzinho ali os mais antigos conhecem qual é o lugarzinho a irmã dela eu e ela ela disse pastor o senhor o senhor não o senhor não disse assim pastor você sentiu você chorou muito hoje isso já era umas nove e meia para dez horas aí o corpo da minha avó aqui o templo cheio a esposa do pastor Leôncio no velório né e eu disse assim faltou um ombro para chorar o irmão ficou tão contento que bateu palma calma meu irmão de noite você disse para ela assim quando chegar em casa minha querida hoje faltou um ombro para chorar aí sabe o que aconteceu ela disse assim para mim o meu está à disposição você gostou não foi escuta aqui quando há dois anos atrás eu passei por um momento tão difícil tão difícil que eu fiquei de cama quase dois anos e eu vi como foi importante ter casado com a minha esposa porque eu fechei os olhos da terra e abrir os olhos as meninas estão mais animadas que os rapazes só que eu deixo dizer um negócio não pode começar a namorar até os dezoito porque o seu cérebro ainda não está desenvolvido para isso você vai fazer uma escolha que geralmente você vai se arrepender tem amigos tem amigas no reino de Deus amigos de fé e depois escolha o melhor que vai dar certo escolha o melhor que vai dar certo eu não digo que você precisa se animar mais rapaz vem para cá de novo diga comigo as maiores batalhas da vida é impossível lutá-las sem fé por isso que é chamada a batalha da fé por Judas agora escutem as situações que nós enfrentamos espirituais tão difíceis vocês estão começando a vida agora mas daqui a alguns anos esse tempo bom sem pesar tanta responsabilidade vai acabar gente vai acabar vai acabar vai acabar e aí você vai precisar como nunca ter uma fé amadurecida quando a gente olha o novo testamento Jesus sempre estimulava as pessoas que estavam enfrentando problemas sérios e principalmente os espirituais a ter fé eu vou pegar dois exemplos só Marcos 9 23 Jesus depois da transfiguração ele desce e os discípulos estão lutando para expulsar um demônio escutem eu vou falar daqui a pouco sobre o que são os demônios e como eles batalham contra a fé escutem eles estavam ali e o problema que eles não conseguiam expulsar aquele espírito imundo era o que? a incredulidade a falta de fé para aquilo então o que acontece é que Jesus desce e o pai diz olha senhor este menino vive se auto mutilando como? ele se joga na água ele se joga no fogo veja aqui Jesus ele tem queimaduras não queimou mais porque eu tirei ele logo e Jesus olha para o menino olha para os pais e diz assim ao pai se tu podes crer tudo é possível ao que crer eu tenho chegado a conclusão com minha esposa ultimamente que a maioria dos meninos e meninas que estão passando pela tortura da auto mutilação o que está faltando neles é uma fé fortalecida eu disse a maioria 95% dentro da igreja e Deus vai tratar isso aqui hoje para casos graves para casos graves na vida a gente precisa da fé firme a decepção de Marta quando viu o amigo de Jesus a casa que Jesus amava quatro dias gente Jesus não chegou o irmão foi sepultado depois de um tempo doente tendo chamado ele e ele chega agora está sepultado ele diz que vale Jesus se o senhor tivesse chegado antes tinha resolvido Jesus olhou para Marta e disse o que se creres verás a glória de Deus pega a mão de quem está ao seu lado e diga assim só vê a glória de Deus quem tem fé diga de novo diga de novo diga de novo agora diga assim olhe para ele escolha só um e diga assim com um dedinho para ele se diga assim se você abrir mão da fé você não vai ver a glória de Deus entendeu agora mas quem tem fé vê a glória de Deus então a fé no mundo espiritual as coisas funcionam com fé agora o que é a fé hoje eu não quero falar sobre a fé as manifestações da fé quando elas são tocadas pela graça seja naturalmente o homem Deus doutou ele com essa capacidade com essa faculdade mas quando a graça o Espírito Santo o Espírito Santo faz o Espírito Santo faz com que você manifeste para outras pessoas o fruto do Espírito chamado o que? fé agora eu não vou falar sobre isso eu quero falar sobre a essência da fé diga comigo a essência da fé está ficando alguma coisa na sua cabeça? sim ou não? estamos conectados porque as vezes a gente fala tanto fala tanto e a pessoa vocês estão ligados aqui digam amém porque a coisa vai começar agora a ficar mais séria se quisermos ter uma definição concisa a respeito da fé abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11 versículo 1 assim como o amor é perfeitamente descrito na sua essência por 1 Coríntios capítulo 13 também a fé é perfeitamente descrita na sua essência por Hebreus 11 então o que é que eu estou dizendo? que Hebreus 11 está para a fé como 1 Coríntios capítulo 13 está para o amor em Hebreus 11 temos diga comigo a fé para viver a fé para viver para conquistar para conquistar para renunciar para renunciar e para morrer e para morrer isso quer dizer que se você quer viver você precisa de fé se você precisa conquistar você precisa de fé as coisas de Deus principalmente se você tem que renunciar por Deus alguma coisa você só consegue se tem e por último se você tiver que morrer você vai precisar para chegar no céu de que? fé lá em Apocalipse capítulo 14 João ouviu uma voz que dizia aqui em cima estão os que guardam o mandamento do Senhor Jesus a perseverança dos santos ou a paciência dos santos e a fé olhe para quem está ao seu lado e diga só chega no céu se guardar a fé só chega no céu e guardar a fé Hebreus 11 1 diz ora a fé é o que gente? firme fundamento firme fundamento a outra versão que diz certeza isso quer dizer que se você não tiver onde se parar onde se apoiar onde se sustentar para alcançar alguma coisa sustente-se na sua fé em Deus o que foi que fez Daniel rejeitar os pratos e dizer dê dez dias para ver se a gente vai morrer ou a gente vai viver fé o que fez Sadraque Mesaque Abdenego entrar na flor ali naquela situação e não se dobrar e ficar em pé fé o que fez Daniel orar ao Senhor por tempo determinado que o rei tinha proibido três vezes ao dia e ainda abria a janela para que os inimigos ouvissem fé mas o que foi que fez com que o milagre e a glória de Deus aparecesse na vida deles digam bem forte você entende a fé é o mais firme fundamento que você tem porque ela é o firme fundamento primeiro porque ela é uma fé que está posta em Deus um dia Jesus depois de entrar em Jerusalém e o povo tem aclamado ousando ousando é o que veio o nome do Senhor aí Jesus entra escuta aqui sai da cidade vai para a Betânia era o lugar de paragem ele gostava da casa de Marta Maria e Lázaro sempre estava ali descansando com eles eles tratavam muito bem Jesus aí Jesus no outro dia volta para a cidade e ele passa numa figueira escuta aqui uma figueira fora do tempo de dar frutos e ele olhou para a figueira assim e disse rapaz essa figueira não tem fruto alguém disse para ele Jesus não é época não é época de estação de fruto ele olhou para a figueira e disse assim tem certeza mas essa daqui está muito ruim disse por que não tem nem brotos tinha que ter um brotinho sabe aquela goiabeira aquelas goiabinhas pequenininhas que você tira e come quem já teve hoje não tem nem goiabeira mais para você tirar a goiabinha o brotuzinho já tinha que estar ali o broto porque quando viesse depois florescia e aí vinha uma grande colheta de figos ele olhou para a figueira olhou para a figueira e disse assim nunca mais ninguém coma de ti fruto e foi embora ficou tranquilo saiu dali sabe o que aconteceu dizem alguns que era o dono da fé mas é fé no meio está a fé e Jesus chamou atenção para a fé no outro dia Jesus chega no templo vira as mesas do cambistas faz todo aquele disciplinamento dentro do templo e depois o que acontece pastor o que acontece é que quando passam de novo pela figueira aí o Pedro diz Jesus diga Pedro o que foi que houve Jesus que foi meu filho Jesus calma Pedro é melhor falar meu filho o que é que está havendo Jesus a figueira o que foi que houve com a figueira a figueira o que foi que houve com a figueira a figueira secou a figueira secou aí Jesus olhou para ele e disse assim ô Pedro tem fé em Deus rapaz você não entendeu só os espirituais estão entendendo Jesus olhou e disse você esperava o que Pedro eu me fundamentei em Deus na autoridade de Deus e disse nunca mais como alguém fruto de ti Pedro tem fé em Deus porque se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte sai 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 daqui sai daqui hoje Deus me trouxe aqui para dizer a um monte de incredulidade a um monte da dúvida a um monte da desconfiança a um monte da frieza saia da vida dessa moça saia da vida desse rapaz por causa da fé em Deus 10 segundos de glorificação a Deus levanta tua mão e glorifica 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 estamos entrando agora numa área de combate espiritual há um impacto espiritual agora enquanto você glorifica há um impacto espiritual agora principados e potestades que estão legitimados na vida de alguém para perturbá-lo nesta noite batam em retirada batam em retirada porque hoje o palco está montado a guerra está travada e a vitória e a vitória é da fé a vitória é da fé começa a sentir algo diferente tem gente que já está se arrepiando aí vai sair hoje vai o que você deu brecha para entrar vai sair hoje você sai daqui livre você sai daqui desamarrada você sai daqui desamarrado pelo poder do nome autoridade de Jesus autoridade de Jesus basta do diabo brincar com você rapaz a fé é a certeza diga comigo certeza de coisas que se esperam e convicção a prova suficiente dos fatos que se não veem levanta sua mão e diga bem forte quem quiser quem não quiser ficou ela baixa a fé é a certeza espiritual a respeito do que Deus pode fazer e a convicção espiritual e a única prova que eu tenho mesmo sem ver que Deus vai fazer diga comigo o conteúdo da fé é o próprio Deus a autoridade da fé é a palavra revelada a prática da fé é a maneira confiante com a qual nos relacionamos com Deus Hebreus 11 2 diz assim porque por ela pela fé os antigos alcançaram testemunho quando falamos de fé estamos falando de fé em Deus aquela que Jesus disse a Pedro tem de fé em quem em Deus quarto lugar diga bem forte a fé tem um adversário espiritual nós dissemos que a fé é certeza e convique espírito a fé é os olhos do espírito e da alma muito bem não fique em dúvida quem é o adversário da fé pergunte para mim quem é o adversário da fé foi fraco pergunte mais forte quem é o adversário da fé vai devagarinho pelo amor de Deus ele se chama o caluniador o mentiroso o pai da mentira que nunca se firma na verdade o diabo escute diga comigo o diabo não é o adversário de Deus sabe por que? porque Deus não tem adversário quem consegue ser adversário de Deus? ninguém e o diabo sabe tanto isso que ele quis ser igual a Deus porque adversário ele não podia fazer e ele foi ele tentou mas também meu filho nem pode ser contra nem pode ser igual todos abaixo ele é Deus Deus não tem adversário porque ninguém consegue ser adversário de Deus então quem é o diabo? ele foi rebaixado de querubim guardião da glória de Deus para adversário do homem criatura de Deus e é aí que a gente tem que ter muito cuidado o diabo é o adversário do homem por isso que Paulo disse aos efésios ele disse assim não temos que lutar contra a carne nem sangue mas contra os princes contra as potes contra os poderes dominadores deste século aí Pedro escreve aí de novo gente presta atenção a isso quer abrir a bíblia primeira de Pedro 5, 8 e 9 presta atenção nisso aí eu estava lendo ontem se algum pastor alguém já tinha notado me perdoe a minha ignorância mas ontem de madrugada o Espírito Santo me mostrou isso na palavra presta atenção Pedro vem falando na primeira carta de Pedro capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 8 ele vem falando como aquele escritor aos hebreus em terceira pessoa é Deus falando diretamente Deus assumiu a personalidade do texto ele coloca a sua marca e diz sou eu que vou falar Pedro para quem? para os presbíteros da igreja aí quando você para os anciãos aí ele começa a falar veja só aí deixa eu abrir aqui só para eu ser exato no texto primeira de Pedro capítulo 5 quem encontrou diga amém como é que começa aí aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu aí ele vem apacentai o rebanho de Deus falando em terceira pessoa mas presta atenção ele admoesta e se coloca de fora aí ele apenas se inclui um pouquinho mas depois ele passa de novo a falar em terceira pessoa apacentai que está entre vós não entre nós tendo cuidado dele não por força é a autoridade de Deus que está começando a agir em Pedro está entendendo o que eu estou dizendo aí quando ele chega no versículo de número 8 é como que Deus tomasse ele em profecia você entende ele assim? aí ele escreve sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso ele não diz nosso e é dele também porque ele não coloca assim? porque ele está falando tomado pelo espírito é o espírito que pegou Pedro e disse Pedro te anula agora porque este é um recado que eu vou dar para a minha igreja até o final dos séculos sejam equilibrados não se apaixonem nem se intoxiquem sejam sóbrios vigiem porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar mas você faça só uma coisa diga comigo só uma coisa levante o dedinho assim diga só uma coisa só uma coisa só uma coisa diga comigo forte só uma coisa só uma coisa derrota Satanás só uma coisa vá dizendo só uma coisa só uma coisa bota o diabo para correr só uma coisa faz ele tremer só uma coisa faz ele desistir só uma coisa faz ele perder a paciência só uma coisa faz ele perder a esperança resistam 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 com fé quem quer vencer quem quer vencer a tentação se agarre com a fé pega tua bíblia agora bota do peito bota a bíblia do peito e diga senhor senhor ah tá fraco tá fraco diga forte para o diabo tremer porque ele não aguenta quando o crente abraça a fé quando o crente abraça a fé ele já sabe já perdi já perdi já perdi com ela já perdi com ela tenho que me retirar e vou voltar outro dia mas hoje eu perdi e hoje aqui no templo central o diabo acaba de perder para você agarre a bíblia agarre a bíblia e diga senhor senhor me ajuda a batalhar pela fé que tu me entregastes porque ela abre os meus olhos para enxergar o meu futuro porque ela me dá vitória sobre satanás e me faz vencer este mundo Jesus diga forte Jesus é por isso que eu entendi agora porque o diabo quer tirar minha fé mas eu quero mais fé eu quero mais fé eu quero mais fé acrescenta minha fé pastor o senhor não sabe as guerras que eu estou enfrentando na minha mente hoje você vence ela se agarre com a fé já vá fazendo um pacto com Deus aí esse espírito maligno que está se você me perguntar hoje me permita meu pastor e não quero que ninguém me julgue de forma errada por gentileza mas isso está ardendo desde ontem de madrugada Deus me disse eu fiz uma convocação para meus anjos e eles estarão lá porque há muitas vidas que ainda não foram libertas totalmente durante este congresso armei um ringue naquele lugar e vou te colocar no centro com a minha palavra desafia o povo porque hoje o espírito da dúvida cai por terra em nome de Jesus eu estou me sentindo se você perguntar pastor como é que o senhor está se sentindo eu estou igual o lutador aqui do ringue ele está na minha frente agora e eu não sei quem mais está comigo mas esta noite quando eu dobrei meu joelho agora de seis horas Deus me deu uma imagem ele me colocou a mão um martelo na outra uma espada no braço escudo da fé e agora quem está comigo nessa guerra quem está comigo levanta a bíblia levanta a bíblia dessa guerra hoje ele cai por terra o espírito de dúvida cai por terra o espírito de dúvida vai fugir já houve um decreto no céu para esta noite amanhã no templo central grande é a guerra grande é a peleja na vida de meninas que estão em dúvida se são meninas na vida de capaz que está em dúvida se é rapaz na vida de menina que pecou não quer confessar está se auto flagelando e dizendo Deus não me ama Deus não me quer hoje eu não estou só eu não estou só eu não estou só a espada do espírito o martelo que desmiuça a penha dúvida você não pode você perdeu na vida dela você perdeu na vida dele e o laço está cortado pelo poder da palavra da fé a dúvida já está com dúvida dela mesma será que eu investi certo na pessoa certa você investiu na pessoa errada porque a fé a fé a fé é a tua vitória agora a gente está entrando no meio do miolo da mensagem escuta aqui perceba a única forma de resistir ao diabo é com a fé então ele vai querer desarmar você o que ele vai querer fazer tirar a espada e tem muitos adolescentes que já perderam a espada já perderam o martelo porque não leia a bíblia se você não lê a bíblia sua fé é morta se você não tem o código de deus você não consegue lutar vou lhe mostrar porque depois quem não tinha a palavra diga comigo quem não manteve a palavra caiu na batalha da fé vocês podem dizer sozinhos um, dois, três quem não manteve a palavra caiu na batalha da fé quem não manteve a palavra caiu na batalha da fé quem não manteve a palavra caiu na batalha da fé aleluia você tem que sair daqui hoje repetindo isso quem não manteve a palavra caiu na batalha da fé por isso que jesus disse assim quem me ama guardará os meus mandamentos e quem guardar os meus mandamentos eu e o pai viremos a ele e faremos nele ele quer tirar de você levanta sua mão comigo e diga assim porque todo aquele que é nascido de deus vence o mundo diga de novo todo aquele que é nascido de deus vence o mundo quem é nascido de deus aqui então você já venceu o mundo você já venceu a pornografia você já venceu a prostituição você já venceu as drogas você já venceu tudo que não presta porque você é nascido de deus você é nascida de deus você é nascido de deus mas pastor porque é que eu não estou conseguindo vencer a pornografia e estou em pecado e ainda tomando ceia sem confessar e se e se parar e dizer não eu não vou mais tomar ceia vai enfraquecer mais ainda e é isso que o diabo quer que você abra a mão da sua é aleluia 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 é porque olhe com muita doçura porque essa é hora de administração também olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz é porque quando a gente ouve mais a voz do diabo olha mais o que o diabo oferece a nossa fé diminui e ele apaga a fé para que eu não possa viver como alguém como alguém nascido de Deus nascido de Deus você está entendendo a mensagem hoje? Deus está mostrando a você como é que o inimigo monta a sua extra toda vez que você olha imagens no short olha imagens que são ideologicamente contrárias ao princípio da natureza macho com fêmea fêmea com macho eu estou atrás de um professor se tiver algum que vai tentar ver se a gente falou alguma coisa errada que me explique direitinho porque é que não se consegue numa cirurgia remover a cromatina sexual que diferencia a fêmea do macho só isso mas o espírito de dúvida fica na cabeça da menina ela olha tanto mulher beijando mulher que fica aquela coisa na cabeça dela e inflama ela e ela diz eu estou sonhando com isso espírito de dúvida espírito de incerteza você vai sair hoje eu estou falando e é um discurso religioso no meio religioso assim como nos grandes canais se defende as ideologias e nós se não queremos ouvir desligamos é só desligar não passe mal ele vai ser mocauteado quem está comigo quem está comigo quem vai ajudar orando já começa a aclamar teu sangue tem poder Jesus teu sangue tem poder Jesus desfaz toda a obra do mal toda a tentação do inferno desfaz 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 está desfeito o laço corta o laço quebra a lança queima carro no fogo e ainda de fique quieto eu sou Deus eu sou Deus eu sou Deus só quem está comigo aqui na fé levanta a mão e dá glória dá glória dá glória por 10 segundos diz eu te amo Jesus eu quero crer mais em tu fica com a mão levantada adora 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 escuta aí diga comigo bem forte pra que o inferno retroceda porque você está citando a palavra que é espada Levanta a mão e diz assim bem forte Porque Todo aquele Que é nascido de Deus Vence o mundo E esta É a vitória Não é uma arma Já é a vitória Não é um míssil Já é a vitória da batalha E essa É a nossa vitória Três vezes A nossa fé A nossa fé A nossa fé A nossa fé Ele está desmascarado Na tua vida Agora você entendeu Por que que querem tirar você da fé É porque você já tem vitória Você já tem vitória Se ficar firme na fé Por isso que Paulo disse Está e põe firme Contra as astutas Ciladas do diabo, são astutas Mas se você andar pela fé e não por vista O diabo vai chutar um laço Para você, você vai fazer assim Sabe aquele joguinho Que você pula assim Como é que ele nunca erra Como é que ela não erra É pela fé, pela fé, pela fé Ele esconde, ele esconde a mina Mas a fé te mostra Aqui é X, aqui é verde Aqui é X, aqui é verde Vai caminhando, vai caminhando Vai caminhando, você vai chegar O prêmio da soberana Vocação Por causa da sua fé Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Só quem está entendendo Quando você voltar para as aulas Você tem que guardar o que? A fé Só o fato de ter fé Certeza Convicção Espiritual Já te faz vitória E aí a menina fica Ai eu não sei Ai tu diz Eu sei O diabo disse Eu vou acabar com Jó Deus tem a opinião boa A respeito dele Eu vou acabar com ele Ai foi lá Sacudiu com tudo de Jó Não vou contar a história Que não é a mensagem Mas aí Quando Jó respondia Toda vez era como Eu sei que meu Redentor vive Deus deu Deus tomou Minha fé está dele Minha fé Não está em coisas Eu aprendi Mas que adorar pelo que é Levanta essa mão E diz a ele É pra ele Ele é meu Sim Amém Somente Dei Mas Virei A Deus Seja o Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua Ser Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curar Eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Só quem quiser Levanta a mão As duas e diz Eu não adoro Pelo que Ele Pelo que Ele Paz Eu adoro Pelo que Ele É Pega Pelo que Ele Paz Pelo que Ele Paz O céu O céu está alegre Três dias De fé Na veia Foram três dias De fé Na veia Para tirar Todo o mal Que estava dentro Foi o anticorpo Da fé Só quem entendeu Diga a glória A Deus A geração De vocês É a geração Que nasceu No período De maiores dúvidas Da terra Vocês São vítimas Do espírito Da dúvida A geração De vocês Melhor dizendo Vocês não Porque vocês São filhos de Deus Diga amém Por isso Mas os amigos De vocês Da escola São as maiores Vítimas Da geração Do espírito Da dúvida Nunca houve Tanta dúvida Na terra Nunca houve Tanta incerteza Na terra A incerteza É tamanha Que a maioria Da população Tem dificuldade Para assumir Sua própria Identidade Agora escute Quando Jesus Falou Da sua vinda Ele disse Assim Porventura Quando o filho Do homem Vier Achará Fé Achará Certeza Achará Convicção Espiritual Na terra Até Jesus Teve receio Quando ele Enxergou E sabia O que ia acontecer E nós estamos Vivendo Você quer ver uma coisa As vezes Eu e minha esposa Vamos aconselhar Moças e rapazes Adolescentes E é É difícil É difícil Por que Pastor É difícil Porque você Chega assim E faz assim E aí Olha pra mim Só quer olhar Já está Curvadinho Aqui Você quer comer Não sei Você quer beber Demora Não sei É assim Quer tomar banho Não sei Também tem espírito Tem dúvida Espírito de sujeira Desculpa Pastor É pra Me conectar Com eles Quer estudar É porque Vocês são Filhos de Deus Eu não estou Dizendo nada Eu estou Só dizendo Se você Quer estudar Também Filho de Deus Se estudar A Bíblia Vai ser Mais filho De Deus Ainda Diga Glória Jesus Por isso Você quer dormir Não sei Tem muitos De vocês Que fica a noite Toda acordada Vendo séries Aí depois Está com depressão É falta De sono Desregula O sono Passa o dia Na cama E depois Fica Eu não sei O que está Acontecendo Comigo Sem espírito De dúvida Menino Sai E começa A fazer O que é Certo Mas fica No escuro A noite toda E se o pai Vier tirar Aí entra O espírito De rebeldia Sai Sai Rebeldia Você está Fraca Porque você Tem sido Rebelde Aos bons Conselhos Da sua Mãe Do seu Pai E a Bíblia Diz Honra O teu Pai A tua Mãe Se queres Viver Bons Dias Sobre A Terra Olhe Para quem Está Do seu Lado E diga Cada Vez Que Você Responde Mal Bate A porta Grita Com sua Mãe Com seu Pai Você está Dizendo Para Deus Que as promessas Dele Não valem De nada Porque a Bíblia Diz Que este É o Primeiro Mandamento Com Promessa Você quer orar Não sei Quer ler a Bíblia Não sei Quer ir à igreja Não sei Você quer viver Não sei Você quer o que Não sei Nem assim Você tem amigas que são assim ou não são assim? Você tem amigas que são assim ou não são assim? Mas eles vieram hoje Vieram hoje Então a palavra é mais do que necessária Espírito da dúvida Sai Você vai sair hoje Escute Quando é que eu sei pastor Que é uma incerteza da minha idade Presta atenção E quando é um espírito imundo Meu Deus Como é pastor? É Deixa eu lhe ensinar uma coisa sobre espírito imundo Pergunte pra mim Como se expulsa o espírito imundo? Diga como aí Como se expulsa o espírito imundo? Tem um texto na Bíblia Não vai dar pra ler Mas o Espírito Santo me orientou aqui A deixar com vocês Que está em Lucas capítulo 4 Versículo 31 Até o versículo 36 Jesus chegou em uma sinagoga E quando ele chegou na sinagoga Tinha um homem religioso Mas que tinha um espírito imundo Porque religião não expulsa espírito imundo Eu vou lhe dizer hoje o que expulsa espírito imundo Quem quer saber o que expulsa espírito imundo aqui? Quem quer saber? Veja o nome que a Bíblia dá a ele Espírito imundo Quando eu estava sentado aqui O Senhor disse Não deixe de falar nisso Espírito imundo Sujo Nojento Porco Está rindo por quê? Se é coisa séria Esse senso de realidade tem que ter cuidado Aí Quando Jesus chega perto dele Sabe o que é que ele grita? O que é que nós temos contigo? G Não Olha aí o que ele disse Não é assim Ele disse Jesus Nazareno Viestes a destruir-nos Princípio de destruição de toda obra imunda de Satanás Então primeiro eles dizem Jesus Nazareno E depois eles dizem Viestes a destruir-nos Desculpe que eu leio a frase Bem sei quem és O general do general O Deus que nunca perdeu em batalha O eterno O grande eu sou Tu viestes a destruir-nos Tu viestes a destruir-nos Por que eles disseram isso? Santo De Deus Você quer que essa influência maligna ou opressora seja quebrada na sua vida? Você que não consegue orar mais Tem sonhos perturbadores Pensamentos de morte Não sabe o que é amor Não sabe se é amado Vivem a vida Está sendo dominada por sentimentos estranhos Você perdeu o brilho adolescente Estabeleça de novo a santidade na sua vida Diga comigo Tem uma coisa só Tem uma coisa só Que o diabo Não consegue morar Não consegue morar Onde isso existe Diga santidade 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 Quando você estabelece o princípio da santidade Ele não consegue atingir você Porque Deus é santo Você entendeu agora? Diga comigo A santidade A santidade Destrói Destrói A obra do diabo A obra do diabo Quem entendeu Diga amém Amém Apague essas imagens Não acesse mais Não faça mais coração de dorama Amém Amém Nos púlpitos da igreja Fazendo para tirar foto Você Coração de dorama Você sabe o que é dorama? Quem sabe aqui o que é dorama? Quem sabe o que é dorama? Defesa da androginia Não há definição de macho Nem fêmea E todo mundo fazendo sinal de dorama Porque são ignorantes Porque estão praticando coisas que não faz falta pela palavra Saudação de crente é A paz seja convosco Quer inventar? Está errado E vereis a diferença Entre quem serve e quem não serve Pastor Está brabo o negócio Você acha que eu estou numa brincadeira aqui? Você acha que eu vim dar um showzinho aqui? Eu vim lutar De onde para hoje eu não quis conversa com ninguém Porque eu sei que a principal mira do diabo E raiva dele Está em cima de mim Mas já faz muito tempo E eu posso dizer essa noite Que quando alguém é escalado para aqui O sangue cobre O sangue cobre O sangue cobre E o sangue de Jesus tem poder Quem está comigo levanta a mão e dá glória a Deus Eu agora notei que teve assim um Um mau estasio Porque bateu o pau no coração do dorama Mas é para sua sante ir Jesus disse assim Aí vem Satanás O príncipe deste mundo E ele disse o que? Ele Diga comigo Ele Ele Nenhuma Parte Tem em mim Quando você olha pornografia Quando você olha coisas indecentes Quando você assiste dorama e outros programas E séries da TV De morte De vampiragem E de tantas desgraças que há Você está se acostumando com a forma que o diabo age Mas quando você fecha essas imundícias E diz eu vou buscar a Deus Eu quero fechar o olho da terra E abrir o olho da fé Te prepara O primeiro que vai correr é o Satanás Porque resisti firmes na fé Já senti um abalozinho Quem está ligado no espírito já sentiu também É resistência É resistência É resistência É resistência Mas a palavra de Deus diz que nós temos armas espirituais Que não são carnais Que são poderosas em Deus Para destruir as fortalezas do inimigo Satanás Tu estás tomando território na vida desta adolescente Mas hoje na autoridade do nome de Jesus Eu te ordeno pela autoridade da palavra Retroceda agora Quando você abre Hebreus 11 Está indo em Hebreus 11? Abra aí Para a gente terminar A fé É a certeza das coisas que se Ficou com raiva foi? Se você ficou com raiva Você está precisando de libertar A fé É a certeza das coisas que se E a convicção das coisas que se Lê o versículo 4 aí Trocando fé por certeza e convicção Vamos lá Um, dois, três Pela certeza e convicção Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que? A Deus Versículo 5 De novo Pela Enoque foi Enoque foi trasladado Enoque foi trasladado aos céus Agora Versículo 6 Ora Sem 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 Não É fé Mas para você dizer o que é fé Porque a gente vai entrar nisso agora Ora Sem Sem Ninguém Pode Agradar a Deus Olha para quem está ao seu lado Diga assim Se você não tiver certeza Da sua salvação E convicção Do Deus que você serve Da palavra que você obedece Você não tem fé Você precisa ter fé Você precisa ter Convicção E certeza Que a palavra que você obedece É a verdade Assim Como Sadraque Mesaque E Abdenego Tiveram O que? Certeza e convicção É porque Escuta aqui Quando a gente fala o nome De uma coisa Imaterial Intangível O que que acontece? A gente fica dizendo Fé 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 Sim Mas o que é fé? A fé É crer em Deus De que jeito? Com frouxidão? Com moleza? Servindo a dois senhores? Com certeza Com convicção Fé é isso Fé é ter certeza e convicção Onde você entrar Você vai dizer Eu tenho certeza Eu sei em quem tenho crido E se der errado Problema meu É Diga amém Tudo que você for fazer Para obedecer a Deus Você precisa de Certeza e O que mais o diabo quer É fazer você Abrir mão da sua certeza E da sua Convicção Portanto ele quer fazer Você renunciar a fé Porque se você resistir Na certeza e da convicção Quem vai perder é Ele A luta do nosso adversário É transformar Nossa convicção E certeza em que? Em dúvida Pastor quando eu sei Que a dúvida é da minha idade E quando a dúvida é espiritual Quando a dúvida Diga comigo Quando a dúvida Parte para áreas morais E espirituais Já não é dúvida Já não é dúvida da minha idade Já é satanás Querendo roubar a minha certeza E a minha convicção Se eu quiser Destruir satanás Eu tenho Eu tenho Que ficar Firme Quem entendeu De glória a Deus Para terminar Três exemplos Quem diz amém? Primeiro exemplo Deus criou o homem A sua imagem e Segurança Gênesis capítulo 3 Presta atenção Não é coincidência Depois a gente vai ver o negócio Gênesis capítulo 3 Diz a palavra Que 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 Isso Para você prestar atenção Diz a palavra Que Ó diabo Que era Astuto A astuta serpente Viu que Eva Toda vez que passava Na árvore Do fruto bem do mal Ela olhava Aí um dia Ele começou a conversar Com ela agarrado na árvore Disse assim Quem sabe, né? A Bíblia não diz isso Eu que coloquei agora, viu? Deixa eu me corrigir Aí disse Presta atenção Deus está mostrando Para ti hoje, menina Porque Deus tem um projeto Na tua vida, rapaz E tu estás meio assim Abestalhado E Deus está dizendo Acorda, dorminhoco Dorminhoca Para o menino dizer Que só está dando nele hoje O diabo vem conversar com? Com quem, minha gente? Eva Tem certeza? Sim Aí ele disse assim Olá, Eva Sim ou não? Sim Você é bonita Sim ou não? Não Olá, Eva Cadê Adão? Foi assim? Qual foi que ele disse? O que foi que disse Deus? Vê a usadia dele O negócio dele é tirar a certeza De Deus do coração da gente A serpente era mais astuta Que todas as alimarias do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse a mulher É assim que Deus disse Pior Ele quis dizer o que Deus não disse Presta atenção Que o negócio agora está ficando mais fino Ele foi cantar no ouvido da mulher Dizendo que Deus tinha dito O que ele não tinha Dito Não é assim que ele faz até hoje? Ele inverte o que Deus disse Macho e fêmea fez Deus Não Não Esse negócio de De macho e fêmea Aí na narrativa Sabe o que é narrativa? Na narrativa É heteronormatividade Mas, meu irmão Muda a heteronormatividade Muda Muda tudo, meu irmãozinho Mas não dá para mudar A natureza Me desculpem Meu problema cognitivo é esse E eu estou atrás de alguém Que me explique isso Só isso Cadê a filha do irmão Gambarra? Está aí? Cadê ela? Fica em pé Fica em pé Fica em pé Rápido Cadê ela, menina? Eu não estou vendo, não Oh, lá atrás Vem para cá, para a coluna Vem O professor perturbava ela Toda vez ela chegou para mim E disse assim Pastor, não aguento mais Eu digo a ele Respeite minha fé Respeite minha consciência Foi assim ou não foi? Não vou dar muito detalhe Porque senão os colegas lá vão saber Mas tira ela de cena Sabe o que aconteceu? Eu disse a ela Só pergunta a ela assim Por quê? A célula da mulher Tem uma manchinha Que a do homem não tem Chamada corpúsculo de bar Só faça essa pergunta Na frente dos outros alunos Ele nunca mais vai mexer com você Mexeu, minha filha? Mexeu com você de novo Desse assunto? Nunca mais Nunca mais Ela conseguiu levar ele Para a igreja Oh, glória É só me ajudar, meu filho Me explique que depois É só marcar que a gente conversa Então, veja aí E esta disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Vê Deus disse a você Deus é ruim Ele proibiu tudo para você Já notou que o diabo diz isso até hoje? Para tirar sua fé? O diabo diz isso até hoje É esse negócio de igreja, rapaz Proíbe tudo Não Só proíbe o mal Ou glória Já estão cansados Está cansado? Posso continuar? Vamos correr que a hora passa Ele inverteu o que Deus disse Mentiu a respeito E com base numa mentira Ele quer que a mulher deixe E abandone a certeza de Deus E a mulher diz a ela Não, menino, não O Deus não falou isso, não E Deus falou o quê? Deus deixou Ela disse isso, veja Do fruto das árvores do jardim Comeremos Somos livres para comer Só que a liberdade tem um limite E ele disse que aqui tem um gostinho do mal A gente não prove Que vai matar a gente Não Não vai morrer, não A mentira Não vai lhe fazer mal É o teu prazer É o teu desejo Tu tem direito Só não tem dever Mas direito tu tem muito Então A serpente disse para a mulher Você não vai Morrer Ela diz até hoje Você não vai morrer Prove a droga Prove Prove Depois o uísque Depois A maconha Para ficar leve Meu irmão Igual a tartarugazinha Se lembra de Nemo? Alô Aí depois Vem como muitos Que eu tenho atendido A coca E o sangue Descendo pelo canto E ele continua Dizendo Você não vai Morrer Mentiroso Jesus disse com ele Ele é o pai da mentira Não se firma Na verdade até hoje O pior Ele é Tão Ousado Que até com Jesus Ele se meteu também Se meteu pastor Jesus Em forma humana Espera Trinta anos Meu Deus do céu Para começar um ministério Que só ia durar Três Tinha que estar focado Não estresse Jesus Homem não Mas ele tinha que ser tentado E ele em tudo foi tentado Para socorrer também Aos que são tentados Mas ele foi tentado Mas sem pecado A santidade Estava nele E ele preservou Quem está comigo Ainda? Escuta aí É que enquanto o pastor Diz amém Glória a Deus Eu estou com o tempo Quando ele puxar o paletó Ele tem que parar Diga amém por isso Escute Mas eu vou terminar Meu pastor Escute O que foi que houve? Vocês ouviram ele dizer Foi Eita Comigo tem que ser mais duro Escuta aqui Jesus Passa 30 anos Sem falar com João Batista E João Batista Com ele A única vez que os dois Se encontraram Foi na barriga de Maria Não foi isso? E na barriga de Isabel Quando a mãe falou O menino João Batista Ele só não era desses aí Que parece Pegaram rápido Vocês são muito rápido Menino Graças a Deus Que vocês são rápidos Foi bom Porque já A subliminar Já entrou do céu Oh glória Diga amém Essa turma da Assembleia Pega rápido Eu estava preocupado Jesus Como é que eu vou falar Esse assunto Tão difícil Para esse povo Adolescente Eles vão olhar para mim Esse homem veio aqui gritar Mas glória a Deus Que vocês são crentes E gostam da palavra de Deus Escuta aqui Jesus Aparece No deserto João Batista Está batizando Aí ele olha Jesus e diz assim Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do No outro dia Jesus Aparece Foi no outro dia Aí Jesus aparece lá E vai descendo as águas Oh que coisa linda Nosso querido Jesus Aí ele vai descendo Vai entrar na água João olha e diz assim Senhor Meu mestre O senhor veio me batizar Não João Não Não Só os dois conversando E o povo olhando Não Você vai me batizar Não Jesus Eu não posso lhe batizar Você vai me batizar Para que a lei se cumpra João Mas Jesus Eu estou sem jeito Para lhe batizar Mas tem que batizar Meu filho Batize Batize Eu vou Escuta aí Adolescente Que não quer se batizar Jesus se batizou E tu não quer E não quer Porque quer esconder Alguma coisinha E está gostando Da moleza Te apruma O diabo Quer roubar O resto da tua fé Que é adolescente Que ama Jesus Que é engolir A Bíblia toda Guardar no coração E se batizar Como Jesus Se batizou Quem concorda Comigo Só quem concorda Levanta a mão E dá glória A Deus Aí escuta aí Jesus foi batiz Quando ele sai Das águas O que é que se abre? Os céus E quando os céus se abrem Diz a Bíblia Que o espírito Aparece em forma Corpórea de Pomba E a voz do pai Se escuta lá de cima Alguns dizem Que foi só Jesus João Batista E outros dizem Que foram todos Não me interessa O que interessa É que a voz Foi ouvida E o pai Falou E que foi Que o pai Falou Escuta O justo Viverá Dar E se ele Recuar Minha alma Não tem prazer Então pra eu Ter o prazer Que o pai Disse que tinha Jesus Eu tenho que ter fé Pegou? Aí agora Veja o que ele Diz Ele olha Assim E diz Assim Este é Meu filho Amado Em quem Eu tenho Prazer Veja a relação Quem é nascido De Deus Vence O mundo E a vitória Que vence O mundo É Quem é nascido De Deus É o que? Filho De Deus E quem é que diz A certeza Dentro da gente Que nós somos Filhos de Deus Hã? Agora dividiu A fé Ou o Espírito Santo? O Espírito Santo Menino Lê mais a Bíblia Romanos capítulo 8 Diz lá Pelo qual Nós temos O Espírito Que clama Dentro de nós Abba Pai E é ele Que confirma Em nós De que nós Somos Filhos De Deus Diga comigo assim Do mesmo jeito De Jesus Pelo Espírito A pomba E a voz De Deus A palavra Nós somos Filhos de Deus A certeza Vem da voz E do Espírito Ô glória Agora escuta Jesus vai ser Bate e Sabe Ô não Já foi menino Vocês estão desligados Ele já saiu A voz Já falou Aí diz Presta atenção Isso está escrito onde? Diga comigo Mateus capítulo 3 A queda do homem Foi em Gênesis capítulo Entendeu? Uau Quando você vai em Lucas Você diz assim que Jesus Era o filho Ou melhor dizendo Adão Quando vê a genealogia ao contrário Ele termina assim Adão Filho de Deus Lá no Éden Capítulo 3 Deus não teve prazer em Adão E Eva Em Mateus capítulo 3 Deus tem prazer em Jesus Vai começar uma nova mensagem Então vamos lá Em Gênesis capítulo 3 Deus perdeu o prazer no homem Em Mateus capítulo 3 Deus ganha prazer novamente no homem Chamado Jesus O segundo Adão Mas o que é que vence Satanás? É a nossa Fé Não é o fato só de ser filho de Deus É a fé do filho de Deus Aí veja Ele pega O Espírito Santo Leva Jesus para o deserto E ele passa quanto tempo no deserto? 40 dias no deserto Depois de 40 dias Satanás Isso Eu vou fazer essa conjectura Ele olha assim e diz assim Olha, peraí Ele nasceu Ele não tem Porque o mistério da trindade Satanás não entende Ele não entende Aí ele diz assim Ele nasceu como homem Ele está como homem Eu observei tudo Ele está como homem Ele cansa Ele tem fome Ele é homem Ele é homem Então Eu vou Eu vou Eu vou acabar com ele Eu vou fazer como eu fiz com Eva Vou colocar dúvida nele Dúvida Porque ele não está lembrado como era o trono Ele não está lembrado como era a glória Ele está sem glória A glória que ele tinha Eu não estou enxergando nele Se lembra da transfiguração Que teve que sair Porque ele não deixava O próprio Jesus não deixava que a glória aparecesse Aí ele disse Eu vou lá Aí quando ele viu que Jesus estava molinho humanamente Cansado humanamente Lá no jejum Aí ele começou a fazer assim na barriguinha Hum, estou com fome Estou começando a sentir sede Aí ele chegou bem pertinho dele e disse assim Se aquela voz que tu ouvisse é verdade Transforma essas pedras em pão Você entendeu? Quem captou? Captou? Veja a ousadia de Satanás Chegar para Jesus e dizer O que você ouviu é mentira Vai Transforma Transforma Mostra que tu és Ora, para ele transformar as pedras em pão Ele tinha que voltar a usar O que Filipenses 2 e 5 diz Que ele aniquilou Satanás conhecia o filho de Deus Da eternidade E ele disse assim Ele está sem aquela glória Ele está fraco Ele está frágil Eu vou derrotá-lo E como é que eu vou derrotá-lo? Vou colocar o espírito de dúvida Para falar nele Eu vou plantar dúvida na mente dele Eu vou colocar dúvida na cabeça dele E é assim que Satanás está fazendo com você Sabe o que aconteceu? Jesus respondeu com a palavra O que foi que Jesus disse a ele? Jesus disse assim Olha Disse a ele Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus E o diabo transportou a cidade santa Colocou no pináculo Se tu és filho de Deus Lança-te daqui Porque está escrito Que aos seus anjos dará ordem A teu respeito Aí ele disse assim Não tentarás ao Senhor teu Deus Está escrito Olha a espada cortando a dúvida Olha a espada vencendo a dúvida Ah Quando chega a última O que mais o diabo quer Roubando a tua fé É te ver prostrado Escravo dele E veja a ousadia Ele foi para cima de Jesus E disse Se você é prostrado Como ficou Eva e Adão Prostrado Lá no Éden Você se prostrar diante de mim Eu vou te dar a glória deste mundo Tem muita gente abrindo mão da fé E se prostrando Por causa da glória deste mundo Eu disse o que? Se Se Nabucodonosor Estátua Todo mundo Diante da música do mundo Captou? Diante Quando a música do mundo tocar Todo mundo Deita e Prosta Que o diabo só quer prostrado Jesus quer em pé O diabo quer você abaixado Jesus quer você em pé Se Prostre Aí Meu querido Sabe O que foi que aconteceu? Fica em pé Por gentileza Com autorização do pastor Sabe O que foi que aconteceu? Escuta aí Escuta aí Olha pra mim agora Não se mova Que Deus vai ministrar sua vida Agora do final Olhe pra cá Que foi que Nabucodonosor perguntou aos três Diga comigo Estais prontos Estais prontos Quando ouvir Diz a música Quando ouvir Diz a música Para vos prostrar Diz Para vos prostrar E adorar E adorar Diz Vocês entenderam? Quando ouvir Diz a música Para se prostrar E adorar Ele disse Bom É Tem coisas que Agradam ao inimigo E você precisa Não Praticá-la Para guardar a fé Segundo lugar Escute Ele disse assim Se não Quem é o Deus Que vai livrar vocês? Terceiro lugar Veja a resposta Dos meninos Eles tinham O que é que eles tinham? Fé Eles tinham o que? Eles tinham Eles tinham o que? E que foi que eles disseram? Não necessitamos Te responder Sobre este negócio Sabe o que quer dizer isso? Não te interessa Isso é negócio Meu com Deus Tem jovens aqui Que tem sido atacados Por dúvidas sérias Na sua vida E tem estado Neste congresso Dizendo Meu Deus Quando eu sair Desse congresso Eu vou voltar A sentir O que sentia antes Eu vou ter De novo Aquelas tentações Eu estou em dúvida Não sei o que fazer Deus está dizendo A você Esta noite Tenha certeza Tenha certeza Tenha convicção Do meu amor Por você E de que eu fiz Um plano lindo E maravilhoso Para tua vida Não interessa Não interessa A ameaça Eis que o nosso Deus A quem nós servimos O Deus A quem nós Servimos Ele pode Nos livrar Convicção Ele pode E eu tenho certeza Que ele vai nos livrar Você só precisa Hoje Responder ao diabo Com convicção E Certeza E você vai vencer Eles disseram E se ele não quiser Não tem problema Mas é como O que ele estava dizendo Nós temos Tanta certeza Que ele não vai faltar Que nós não vamos Nos curvar Isso é fé Jogaram os meninos Dentro Da fornalha Daqui a pouco O que foi que aconteceu? Hã? O que foi que aconteceu? O rei Nós lançamos três Tem um negócio diferente O rei foi lá Olhou e disse Quantos vocês lançaram? Três E o quarto homem De onde ele surgiu Como ele entrou lá A semelhança dele É dos filhos dos deuses Olha a glória aparecendo Olha a glória aparecendo Quando eles entraram Na fornalha Pelos olhos da fé Eles viram Jesus Entrando com ele O quarto homem Da fornalha Entrou com ele Jesus participou Com eles Naquele momento Jesus quer entrar Onde você entra Existe que se inscreva E aí E aí E aí E aí Obrigado.